Facundo, bom dia. No último jogo, você foi agraciado com um belo gol. Entrou na partida, já deu uma movimentação, foi logo fazendo o gol. Falando um pouco da partida anterior, foi um jogo que a gente teve grandes chances de sair com a vitória, mas o futebol tem dessas coisas, a gente também deu uma descansada, vamos dizer assim, no final do segundo tempo, ele terminou levando o gol, mas não tirou nossa invencibilidade e nossa liderança. Bom dia. Eu acho que foi um jogo muito difícil. Sabíamos que era um clássico que se ia jogar muito fricionado, o time era muito bom, mas acho que nesse tipo de partidos, os detalhes são que que fazem ganhar os jogos, mas no segundo tempo, pudimos fazer algum outro gol, não pudimos, e nessas detalhes foi que eles puderam conseguir o empate. Nessa próxima partida, a gente deve encontrar uma equipe bem postada, com a torcida apoiando, um jogo, mais um jogo difícil nessa maratona de jogos que a gente vai ter, de jogos difíceis que a gente vai ter aí na sequência. Qual a expectativa aí para esse jogo fora de casa? É, sabemos que é um jogo muito difícil fora de casa, um estadio difícil, mas sempre o Espor vai ir em busca da vitória, acho que uma vitória nos posiciona muito bem na tabla, e vamos ir a fazer um partido inteligente, mas é um partido tranquilo, sabemos o que temos que fazer, e vamos tratar de ir a buscar os três pontos. O professor deve ter passado já alguma orientação sobre o adversário, mas na sua opinião, você acha que eles vão vir no primeiro momento para querer abafar, querer fazer o resultado no primeiro tempo, ou vão querer conhecer um pouco a nossa equipe? Pode ser que o jogo deles seja assim, que eles querem vir a imponer o seu jogo, mas temos que ter tranquilidade, fazer o nosso jogo, fazer uma partida inteligente, e ter em conta os detalhes que fazem parte do jogo para poder obter os nossos pontos. Você, na última partida, mostrou a Enderson que está brigando por vaga, que quer uma vaga no time titular, tem alguma expectativa para esse próximo jogo de entrar de frente, e se não entrar, como entrou no segundo tempo contra o Nautil? É, mas eu sempre trabalho para poder ser titular, mas se não pode, tratar de ajudar a equipe entrando, fazendo gol, mas sempre que posso ajudar a equipe, o vou fazer.